E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aí da PC Manutenção e hoje nós estamos aí com um Dell All-in-One, ou seja, são aqueles equipamentos que tem o monitor já integrado com o próprio CPU. Nós estamos aí removendo aí nessa parte, essa tampa traseira, para podermos ter acesso aí ao cooler e ao dissipador. Então, estamos aí removendo aí o cooler, para que possamos fazer aí a higienização completa dele, remover a pasta térmica, vamos aplicar a nova pasta térmica, já efetuamos a higienização. Agora é só colocar a nova pasta térmica e depois nós instalamos aí o dissipador, como vocês podem ver. Ok pessoal? E agora vem a parte final, ou seja, vamos remontar essa tampa traseira, a tampa que protege aí a placa-mãe e posteriormente vamos colocar aí a tampa traseira dele e já estará pronto o nosso equipamento. Beleza? Aqueles que necessitarem estamos à disposição aí na PC Manutenção 9798-7198. Valeu!